Olá, pessoal! Aqui é o professor Lucas, hoje aqui mais um SXP Resolve de língua inglesa. Nós temos aqui uma prova do ENEM de 2011, primeira aplicação, How's Your Mood? Ou seja, como é que está o seu humor? Nós temos aqui uma imagem com a palavra happiness, que é felicidade, e vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. O projeto MAPNESS, idealizado pelo London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado... Então, gente, vamos parar para analisar. Happiness, felicidade. O projeto é chamado de MAPNESS, que é o quê? Uma junção da palavra MAP com a palavra HAPNESS, ou seja, mapa e felicidade. É como se fosse um mapa da felicidade, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. For an interesting attempt to measure cause and effect, try a MAPNESS, a project run by the London School of Economics, which offers a fun app that proposes to you to record your mood and situation. Então, ele fala em relação a um fun app, né? A um aplicativo de celular, que ele fala em relação a como é que está o seu humor, como é que está a sua situação. The MAPNESS website says, we are particularly interested in how people, happiness is affected by the local environment. Environment, ambiente, ok, pessoal? Então, o site do MAPNESS, ele está interessado em saber como as pessoas são afetadas, a felicidade das pessoas é afetada no local, no ambiente em que ele está inserido, né? Então, ele fala air pollution, noise, green spaces and so on. Então, poluição do ar, barulho, espaços verdes, né? E por aí vai. Which the data from MAPNESS will be absolutely great for investigating. We would work with enough people in mind. Ou seja, vai funcionar com pessoas suficientes? Talvez sim. But there are other problems. Não mais tem alguns problemas, né? Outros problemas. We are being using happiness and well-being interchangeable. Is that ok? The difference comes out in a sentiment light. We were happier during the war. But was our well-being also greater than? Então, tem esse sentimento, né? Que nós éramos mais felizes durante a guerra. Mas o nosso well-being also greater than? Ok? Então, o nosso bem-estar também era bom? Vamos lá, uma olhadinha agora aqui nas alternativas, né? Então, esse projeto ocupa-se o tema relacionado ao quê? A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram? Se a gente for parar para analisar, Aqui no segundo parágrafo, ele já diz exatamente isso. We are particularly interested in how people's happiness is affected by the local environment. Lembra que eu falei que environment significa ambiente? Então, é exatamente isso que o projeto é idealizado, ok? Está relacionado a isso. A essa relação do nível da felicidade das pessoas com o ambiente em que elas estão. Ok? Então, de cara aí, a letra A. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas outras alternativas também. Na letra B, ele fala a dificuldade de medir o nível da felicidade de pessoas a partir do seu humor. Ok? Então, quando ele fala a dificuldade, o texto não fala em relação a essa dificuldade. Ok? Então, já podemos eliminar. Letra C. Letra D, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. Ele até cita, né? Essa suposta felicidade em tempos de guerra. Mas não é sobre isso que o projeto é feito. Ok? Não é relacionado a nada sobre isso. Ele apenas citou. Então, também não. Letra D. Ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam celular com seus familiares. O texto não cita isso. E a letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Gente, essa imagem aqui grafitada, ela apenas faz referência ao nome MAPNESS. Ok? Que é para você entender que HAPNESS é felicidade. E MAPNESS é como se fosse a junção de mapa com felicidade. Ok? Então, também não. Por isso, alternativa A. Ok, pessoal? Então, esse aqui foi mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. E a gente se vê na próxima. Bye bye, everybody! E aí